No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de Ben 10 para Minecraft E vou mostrar como a addon funciona e também fazer um minigame muito divertido Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de Ben 10 para Minecraft Sim galera, a melhor addon, eu estou falando da addon Ben 10 no meu universo 19 E aí Kaique, por favor atualiza a V20 cara, todo dia me pedem sobre a V20 e eu amo essa addon Eu não vejo a hora de quando chegar a V20 pra fazer série, então vamos mostrar essa addon O legal dessa addon é que é tudo craftado, ou seja, você consegue fazer todos os Omnitrix Todos tem craft E essa addon tem 23 Omnitrix Sim galera, é muito Omnitrix cara E os Omnitrix é bem fácil de usar, você clica com o botão direito ou segura na tela e você ativa E nisso tem vários aliens, muitos aliens mesmo E quando você escolher o alien que você quer, você segura na tela ou clica com o botão direito Que nem eu virei o Lobis Ben O da hora é que todos os aliens tem a sua habilidade, poder e etc Que nem o chama ataca fogo, voa e faz várias coisas O bala de canhão vira uma bola O fantasmático fica invisível E o feedback solta raio Então ela é uma addon muito realista Mas bom, não tem muita coisa pra eu mostrar pra vocês aqui que seja tão interessante Então eu pensei em fazer uma batalha e um minigame muito divertido Então assiste até o final, vai Na moral, faz esse favor aí, assiste o vídeo até o final Bom Puck, agora que eu já expliquei sobre a addon Eu vou chamar você pra jogar um minigame muito divertido que é um roleta misteriosa Nossa, misteriosa, meu Deus E aí galera, é um roleta misteriosa Eu tô aqui nesse mapa aqui, que é um mapa de um amigo meu Mas eu não vou usar aquela roleta, não vou usar essas portas Porque a gente vai fazer a roleta tradicional E aí Puck, você está pronto com essa roleta? Cara, tô prontinho meu pato Bom, tudo vai começar num estralo de dedos Bom, aqui a gente tem uma roleta com vários Omnitrix Eu vou girar primeiro pra ver qual eu vou usar E você vai girar depois pra ver qual você vai usar, beleza? Beleza, sorte é meu, Azécio, vamos lá 1, 2, 3 Ih, vamos girar, vamos ver qual Omnitrix eu vou pegar Vai, que a sorte esteja do meu lado E... Boa! Super Omnitrix do Albido Bom, eu tive uma boa sorte Tá, agora é minha vez, né? Vamos lá Então vai Paulo, roleta aí que agora é a sua vez, meu amigo Tá, vamos lá Mano, você vai ter muito azar agora que eu tenho certeza Vou pegar o Super Omnitrix definitivo Nossa, você pegou o Omnitrix clássico Opa, já tô com o meu Omnitrix e você tá com o seu, meu amigo Tô com o meu, é Infelizmente a sorte foi sua, né? Mas a habilidade vai ser minha Vamos fazer assim Cada duas batalhas por Omnitrix, pode ser? Pra você poder escolher alien novo? Pode ser Então vai Aqui no meu tem vários aliens diferentes E eu acho que eu já até sei qual eu vou escolher Friagem E aí, amigo, qual você vai escolher? Só um tempinho, eu tô com indecisão aqui Vai, tudo no seu tempo Diamante O meu favorito Pode ir? Gostou, né? Então vai Pode ir? Um, dois, três, valendo Onde será que o Crazy tá? Oxi Onde será que o Crazy tá? Tô aqui Ô, tô escutando seu ventinho, tá? Eu tô aqui Toma Nossa Que isso, cara? Toma Não, isso aí é injusto, não vale não Tá bom, tá bom Apareci, ó Calma aí Aí, apareci, ó O cara ainda volta o Supremo ainda Não, voltei normal, voltei normal Tô descendo Ah, volta aqui, cara, tá em choque? Em choque? Então tome gelo Tome gelo, meu amigo Toma Calma Tá, te deixei lento por conta do meu gelo Ai, cara E agora vem Você vai tomar pra friagem Você vai tomar pra friagem Toma Não vou tomar nada, cara Toma Toma Nossa, tá Você tá batendo forte Calma Toma Claro que eu tô batendo forte É, você tem uma espada de diamante Nossa, mas e aí? Quantas vidas você tem, meu amigo? Cara, muita Nossa Supremo Nossa, se eu não vira o Supremo, eu ia perder Ah, tá em joia Se eu não vira o Supremo, eu ia perder Claro que você ia perder É o diamante Nossa, se eu não vira o Supremo, eu ia perder muito Beleza Toma Mano, não tem como um Supremo perder, velho Tá bom, friagem Eu já treinei muito com esse daqui Vem, peguei essa referência Beleza Ó, quanto de vida você tá, diamante? Cara, se não fosse o diamante Mano, quanto de vida você tá? Não seria a resistência absurda dele Eu já treinei o seu bala Nossa, mano Aí, moleque Eu escolhi o certo Mano, quanto de vida você ficou, cara? Cara, eu ainda fiquei com um, dois, três, quatro, cinco barrinhas de vida ainda Eu perdi Nossa Perdi três barrinhas, cara Então vamos mais um aqui, só mais um round com esse Super Hero Matrix E você combina o Matrix clássico? Bora lá Bom, já que o friagem não deu certo Eu vou usar o favorito do bem Que é o Ernomossauro Você vai vir com esse anão aí? Eu vou Gigante Então pra isso é Ernomossauro Supremo Ai, cara Olha esse cara Tá pronto? Nossa, você já tá atacando Eu vou ir pra cima, então Claro que eu tô pronto Nossa Ah, então você quer atacar? Toma Ai, ai, ai Toma ataque Não, 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 não Ah, o gigante é muito fraco, cara Nossa, toma Nossa Nossa senhora Nossa, para, para, para Você vai arrebentar meu PC assim Você sabia que o Eco Eco Supremo é a forma suprema mais forte de todo o Ben 10? Bom, eu quero ver isso aí então, hein Então toma Super Disco Sônico Então toma Nossa Tá, isso daqui é o que? É competição pra ver quem larga mais aqui o PC, mano? Não, não, vamos na mão Não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Se manda pra cima Vem a feedback 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 Não vai, mano Eu sou o Eco Eco Supremo, cara Ah, feedback, é sério Ai, cara Eu vou ter que jogar muito a sério isso daqui Toma Perdi só quatro corações do Eco Eco Supremo E o primeiro round foi meu Então bora roletar mais uma vez E vamos lá pra segunda roleta que eu vou roletar e ver qual mini tricks vai ser o meu E eu espero que eu pegue um mini tricks muito poderoso dessa vez Tipo, mais forte do que o que eu tava antes E vamos ver Biou o mini tricks Mano, mano Meus pedidos deu certo Caraca Meus pedidos deu certo Você pegou o que faz a fusão? Peguei Tá, agora eu vou pegar o do mini verse Então vamos ver Será que você vai pegar o do mini verse mesmo? Se for, você vai pegar o que bate de frente Eu vou pegar o do mini verse Pegou o bizarro Cara, o azar é meu mesmo Bom, Puck Já estou com o mini trick do bem 10 mil E aí, você tá pronto? Bom, tô arrumando a arena aqui Peguei os blocos do opado Cara, nem precisa Sabe por quê? Conheço o alien mais poderoso de todo o mini tricks Venha Atômico X E aí, amigo? Você não vai aguentar o pala de canhão bizarro O pior é que ele é muito bizarro mesmo Mas é isso Até começou a chover Você tá pronto? Tô pronto Então vai, 1, 2, 3, valendo Mano, você pode vir Mano, você vai perder se você fazer isso Meu Deus, cara Você vai perder Olha o que eu tô fazendo com você Você não tá fazendo nada Não tá dando dano? Não Ah, você tá na forma bola Não vou dar dano Você tá tomando dano? Na forma bola? No tapa sim No tapa sim? E muito ou pouco? E eu tô acertando você? Tá, bastante Mas você tá tomando muito dano ou pouco? Cara Bom, você vai descobrir já já, cara Nossa, muito dano, mano Cara, o bala de canhão Eu acho que só é o herói mais existente De todo o Omnitrix Ele tomou muito dano Tá, eu admito que eu roubei muito Vindo com essa transformação E bora pra última rodada Com eu roletando E por favor Que eu pegue o Omnitrix O Omniverse Não, nada disso Eu vou ter que pegar o Omniverse Já teve muita sorte Nossa Recalibrado Ah, recalibrado Tá, esse daqui foi azar, cara Foi azar Você acha? Aham Vai, sua vez O que você acha que vai vir pra mim agora? Bom, não sei Vamos lá, vamos Nossa Mano, vai vir o Mutante Rex pra você Cara, não vai vir o Omniverse Vai vir Vamos, vamos Vai vir o Mutante Ah Albido, tá bom, cara Pô, eu peguei o recalibrado? Pegou o recalibrado Vai ser recalibrado contra recalibrado Albido e o recalibrado Amigo, já estou com o meu Omnitrix Da minha temporada favorita De Ben 10 E você? Amigo, nada, cara Porque agora eu sou do mal Tá, cadê seu Ah, tá bom Bom, escolhe aí o... Ah, eu acho que já escolhi o meu, hein Eu acho que eu já escolhi Já escolheu o seu Eu bati o olho Eu acho que eu já escolhi Não, mas... Bom, eu acho que eu já escolhi o meu também Você acha mesmo? Ah, olha isso Da hora, bizarro Bom, você já escolheu mesmo? Já Beleza, então Eu vou com esse daqui Porque a aparição dele Tá, e você foi muito burro, tá? Por quê? Você consegue controlar? Trollei Mentira 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 Como? Como? O trem do capa Você está lascado Nossa, mas não deve ser o Alixir com o poder total Porque com o poder total, o que acontece, ó Nossa, cara Bom, não vou mudar Porque eu acho a voz desse alien muito top Então Estrela Pular Imitação frágil Não, não É, tá Não tenho o que fazer Então, toma aí Vai Nossa senhora Tá, você é muito bizarro de forte Toma Só pra começar, tá? É, você é muito bizarro de forte Só pra começar, tá? Nossa, é muito bizarro Me dá um tapa na... Nossa, nossa Nossa Só pra começar, tá? Não, não, não Totalmente desigual, mano Meu Deus Bom, isso aí é o que você merece Por ter pegado aqui De homem de trigo Vai, escolhe mais um aí Se você ganhar essa já era Um ponto pra você Mano, eu tive uma estratégia Eu tive uma estratégia Eu estou pronto Caraca, tá pronto? Aham Nossa, cara Você vai apelar desse jeito aí, né? Eu vou Então tá bom Cosma Nossa, você é praticamente imortal, sabia? Ah, o que você acha? Nossa É, eu não vou com esse daqui, não Nem tenho força, mano Ah, olha, mano Já tá peidando Ah, você quer que eu vou com o nanômen? Não, não vai Eu não vou te derrotar, mano Então eu vou com outro alien Que também não vai ser tão forte Ah, eu deixei escolher outro Vai Posso escolher outro? Pode Ah, é que eu já usei esse, então Cromático Ai, meu Deus Tá, ele é muito da hora Vamos aí? Bora Um, dois, três E toma ataque de cromático Quero ver se você vem acertar Toma Ah, é Você não tomou nada de queda Agora vem atrás de mim Pode crer Então vamos na porrada Nossa Toma O gosman não é muito forte de força Mas eu acho que você tem muita regen, não, mano? Bom Não Não? Não, não É absurda a minha regen Eu tô falando Sua regen é absurda Você é praticamente imensível, mano Toma Toma Você tem que apoiar muito pra perder Cara, só que você bate forte Você bate forte É, o cromático, né? Escolhi pela força Nossa, eu vou lutar contra o gosman Boa Ah, é Ufa, ainda bem que eu escolhi a força do cromático Mas bom, rapaziada Essa daqui é a melhor addon de Ben 10 Omniverse Porque tem todos os Omnitrix Então, até o próximo vídeo